O meu quarto que ficou mais amado É a receita dependente iniciada Você não sou eu Eu sou o dinheiro agora e não depois Que a cama tenha mentira certa pra nós Oh, 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 oh É que eu perdi o meu dinheiro sem pagão Corri em calmação do meu espelho Eu sou o dinheiro que eu sou Corri em calmação do meu dinheiro Eu sou o dinheiro que eu sou 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 Meu carro que se apaixonou na roda Oh, 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 oh É que eu sou o dinheiro que eu sou 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 Eu sou o dinheiro que eu sou